E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RivaSlogaD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5 ou top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui do canal RivaSlogaD, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Apareceu incértil, que no fim das contas, cê fala até das pétalas, mas suas flores morreu, você trocou elas por cédulas. Eu não coloquei rimas balas, eu coloquei projétil, eu não coloquei uma ficha, então apareceu incértil. Olha que rima linda nessa batida, você nunca volta à vida, acho que você é um mano infértil. Não, eu sou fértil, você colocou um projeto, eu sou o projeto perfeito do rimador, eu sou o arquétipo. Afinal das contas, é bom pra rimar, eu sou bom por cê tentar, mas impossível copiar. E olha que lindo o projeto da minha família, um arquétipo contra um arquétipo. Errei minha rima, tá firmão? Nós segue, nós trava, nós se levanta, nós não comeu o almoço, mas guarda a fome pra janta. A fome pra janta se cessa no café da manhã, eu posso falar da família e dos fãs. Falou a travada do projeto, isso faz parte, é que é como eu disse no outro round, impossível repica a arte. Impossível repica a arte, impossível replicar. O que eu faço com os meus erros, meus acertos do IA. Então não importa quem vai segurar o microfone, inteligência artificial é perfeita, mas sem fome. Esse que é o problema, é impossível replicar. Minha imagem limpa, cê não replica nem lá no rétrica. E é claro que a rima, eu vou arrancar grito. Falei de rétrica porque hoje eu vim em rimar sem filtro. Então é isso, fechei! Encontrando seu nirvana, perdoando o imperdoável, me sinto firme a cabana. A cabana, por isso que eu não sou bamba. No que eu falo, trago a essência de Wakanda. Por isso que eu tô reinando na selva de pedra. É tipo algo como toda jungle, bem-vindo à floresta. Realmente a Wakanda é como um laço. Acho que o meu reino é como um abraço. Eu repito, Wakanda é como um laço. Wakanda é como morrer. Só tem como ver meu reino após você cruzar seus braços. Eu cruzo os braços, te vejo como amigo. Eu sou tipo o ator. Eu digo e divido, eu digo e repito. Sou tipo o ator, porque depois que eu me rio, o filme já não faz mais sentido. Realmente, às vezes o ator tem medo. Como armadura do Pantera, absorvo tudo o que recebo. Por isso eu faço um rima, tudo o que recebo. Por isso a boca tem sorriso e meus olhos têm medo. Tem medo, mas partiu só de você. Isso é uma dependência emocional, não descobriu o que é ser. Você sentiu o medo do ator, pode crer. Mas realmente quem passa o perigo é o duplê. Eu tenho dependência emocional com uma mina. E ela tá aqui, o nome dela é batalha de rima. Relacionamento abusivo. Prepara, porque ela fica comigo, só que com mais 15 caras. É uma folha pra 16. Calma, Barreto, cada um tem sua vez. Você não foi usado pelo certo. Você se sentiu traído, essa porra é um relacionamento aberto. Pra ter roupa, outros pra ter perfume. Mas o perfume na pele dos pretos é costume. Por isso que eu te explico pra tu. Mas muito menor enfrenta o 5x5 antes de pôr tão 2x2. Realmente, não vai ter o 2x2. E por falta de dinheiro já comprei por um vudu. Mas isso foi o começo da minha história. Agora pelas ruas eu tô chegando a vitória. Comprou por um vudu. Isso faz parte pra mim e faz parte pra tu. Já que é puro vudu, eu vou entrar na frente. Barulhos, olha o perigo na sua frente. Olha o perigo na sua frente. Que tem um e alguém, e um negócio diferente. Vocês tem o desboto, nem não vagabundo. Isso é rado, é a convenção pra todo mundo. Mas a batalha é tipo uma comida, ele se aceita. Mas na comida você não tem a receita. Falam de vudu, esse cara vira fã. Vudu é pajacu e tem puro é pajacã. Tá ligado? Ele tá fedendo a estrube. Não vou comprar vudu. Minha mãe merece o melhor perfume. Por isso que hoje cê morre. A minha fragança é suor. O perfume que tá no corre. Ok, eu me intrigo. Ele falou que na frente tá um perigo. O perigo tá do lado. Você que é um demente. Agora olha aqui a salvação na minha frente. O perigo, que ele é uma refiança. É sim, perigo. Só pode rimar falsa. Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume. É o que me escuta. Aê, a rima em brasa. É os maiores campeão da casa. Todo mundo odeia o Chris, você se fode. Passamos a pontução deles. O Chris contra o asteroide. É o que? Uma fã. Eu, você fala sobre quem, eu não preciso de Kardashian. Você sabe bem que minha referência é tipo 3 e Sasha. Eu sou supo Kenny. Eu sou Kenny, seu cuzão. Posso falar umas merda, mas você odeia o fato de eu ser inspiração. Inspiração, negão. Cê sabe que eu sou um sapatinho. Inspiração. Todos negão. São para mim. E eles falam mais uma jota. Mais uma jota. Mais uma jota. Rima do fã do brecá. Ele tira, chacota, 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 chacota. Chacota, 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 chacota. Eles sofreram o salva de Majão. Eu mando bem, faço igual três. Eu pego duas franca, você amada. Você sabe que eu sou um ano de gaud. A batalha acaba nesse round. Eles sofreram as duas vergonhas. Eles sofreram mais duas brecáut. Quero mais duas brecáut. Mais duas brecáut. Mais tem. Sabe quem você tem que. Ponto uma na uma barra. Tudo aquilo que você não tem. Eles falam. Mais uma jota. Tá ligado. Nego. E agora tá no ex. Troca da sua bunda no meu pé. Troca da sua bunda no meu pé. Troca de tesão carrego na fé. Porque eu falei que eu sou Kane. Mas sabe que agora eu chego em torno de tereré. Esse cara não sabe o que é. Pujou ou pujou o café. Já que você não quer falar de Kane. Hoje você perde. E agora tá ligado na parada. Você é o Kane. Kane, você é Harry. No Tottenham você não ganha nada. E eu sou fico. Você tá ligado. Mas você vai se fugir. No Tottenham você é Cautinha. Lucas Moura nasceu meus ligues. Eu que carrego você. Você que carrega você. Só que nessa porra você virou alvo. Você não tá salvo. Você tá ligado. Se cabelo é talento. Você tá caldo. Você falou sobre o Lucas Moura. Toda labora e esse é intervalo. Eu posso ser igual Corinthians. mais o sulca é melhor do são paulo cara do rato de são paulo não, não pede, tá ligado na parada, você fala o que eu não falo, você só troca uma sua palhaçada, sabe o que você não pode é o presente que faz o famoso a noite, como eu sou fã, o meu fã não teria a metrana do Téreo de Stort batalhas ao vivo, não solamos bastidores, vocês pra mim são os melhores e atualmente percebam que trocamos cores mas aqui a gente não vai trocar os valores, vocês são as mesmas presas, só trocaram os predadores, é não cansa de apanhar nunca apanha mais igual nós vagabunda, por isso cê não acompanha e cê não frisa, as cores dos nossos corações parecem até o cinza parece o céu cinza, o céu rancinza uma nuvem, mas o meu rap tinha que tá lá no museu do lúdulo, e vocês sabem bem por isso que não tem edema você trocou sua cor, porque é o laranja do sistema, ele laranja, ele é amarelo na frente de qualquer MC, sendo ele o JP sendo ele o NN, não tem problema isso aqui eu tô na trilha se vocês dois não representar eu vou expulsar da família no beco, não me beco e nem me acho hoje você vai apanhar para o negro de caixa sabe por que que eu não me rebaixo a batalha da noite é sopa, Rafa sua arma é garfo, a arma dele é garfo mas ele não convém, porque negro é o naufragem, só guimar não vai além até porque falei de sopa, só que nessa vou explicar, não sou a mosca na sua sopa só que vim só pra espancar, eu vou matar vou matar com o microfone esse cara bem, só que era bom e sujeito homem, mano a tartaruga aqui, te matou, tem nome eu vou matar esses dois, depois pizza, peperoni pizza, peperoni, é moca, baço faz MC que eu vou cortar em 8 pedaços ae, postei do drip nesse lock mirou no dread de fog e acertou na dread hot ai ficou feio por isso que esses dois eu só mando o dedo do meio sabe por que que você é um baroca vê a minha S rima no X vídeo pra ver se você se toca fraco ai caralho, como é fraco, é cuzão meu trabalho é, minha rima é, minha missão eu sou bad hot, acho que não minha rima se ganha se na palma da rima bad hot, sem batifaria olha pra esse cara, parece pai de família tem ruga e tem espinha e desse jeito viciado em pornografia pra mim você é fake fala sobre a sopa, você não é moço eu gravo um take eu tomei sopa de letrinha e não sou fake engolir sopa de letrinha e vomiter uma mix tape vomiter uma mix tape eu só concordo por isso que eu mato vocês no octogrão hoje eu que te gosto moleque, você tem cacho é pra armar seu black é pra armar seu black mas esse é o motivo isso é uma receita é no modo imperativo ele veio de gaipo, vai se fuder deixou eu ser parceiro amado e ele vai matar você e ele vai matar você e ele vai matar você você falou que eu sou de anis tô jogando no meu álcool tô passando igual seu walk eu olhei pro seu recalque desfilei e fiz num walk mano como que isso é rápido eu tô jogando igual John você não tá na minha altura nem na estrutura porque você não tem patente pra ser rival nem pra ser adversário por isso que vocês é otário parabéns claro, convente por isso que hoje eu aguento seu aniversário é, foi um aniversário mesmo mas sabe quem você se fudeu dois corintianos na minha frente que não conseguem ser mais louco que eu ninguém mais fiel porque o ego é feito de papel como se você tocasse no céu como se você fosse a torre fiel mas você não fala a língua do gueto porque a realidade de onde o bem é cruel vocês não conseguem falar a linguagem da plateia cês são torre de papel você chegou falando que faz seu walk quando me toma volta de mulho mas a vista pra essa cena corrupta que radinho nunca foi walkie talk então mano é bem diferente eles tão vendo tudo, eu tô rimando mas eu tô tipo Michael Jackson onde eu piso o nego tá brilhando ele fazendo um walk eu tô entendendo em cima da batida ele faz um walk cheio de recalque então faz em direção dessa saída aí, quero mais é que se foda aí, trocamos a cor, hoje nós não tem drama quero que se foda que cês tocaram suas cores que eu vim pra fazer rima não reparar no seu pijama vocês vieram com uma roupa cobrindo, entende? cara, olha como cidadinha é cinza tem de marulê com a bunda brincar mas é o Michael Jackson do mal da na desfila vieram com as cores trocadas mas a cidade ainda continua cinza como falaram de parolê de tataruda eu sou um samurai no meio desse ser ninja eu sou um samurai no meio desse ser ninja é como a foto de Deus é como revisitar um lugar antigo e achar que você vai achar o tempo que cê viveu é, o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais tá ligado cuzão mas olha na capa com a minha vida é, você falou que isso te lembra uma prova que nunca seria resolvida só que nego eu tenho o dilema por isso que da batalha eu já tenho esquema isso te lembra uma prova nunca resolvida esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema é, você nunca teve esse problema, né? porque essa inteligente, mal prova resolvida já eu tive esse problema mas sabe o que eu fiz? por via das dúvidas, alternativa x em todas, x em todas e é por isso que agora eu sou moleque é x em todas, é x em todas e o meu tesouro eu encontrei no rap é um x-salado, é um x-nana com nada é um x-tudo, se o assunto é JP a sua prova tinha alternativa e quem nunca teve alternativa faz o que? eu vou pra mim cuzão por isso que agora eu vim trazer uma missão porque se você já se excusar no rimando contra o seu irmão ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação eu também sou bom na minha redação pois carrego a casa nas costas quando eu não tive alternativa nenhuma lição de vida eu lhe justifico sua resposta aí eu peguei minha caneta, vi que não era tão boa sequei o rosto, abri o sorriso aí eu amassei a prova, joguei no chão colei no calçadão e vivi de improviso justifique sua resposta, isso pra mim sempre foi uma bosta tá ligado? me lembro policial que sempre fala justifique sua resposta se eu to sem a nota fiscal tá ligado, cuzão? que que mano grande eu vou fazendo agora aqui? Breno Zé, tipo anedota tô na praça 8, no bloco de nota a nota 14, você vai embora aí, você não é o espertão, inteligentão? o tal do CDF? só que a rima da nota fiscal é minha você anotou meu CPF? acho que não sabe que agora essa é a parada ah, eles também tão gesticulando e aí você não tá falando nada aí, então para de gesticular conta o dobrê porque já que eles tão falando que o assunto é prova você é o inteligente e eu colo de você então vamos melhorar você tá ligado que é que você dissolve jota já resolve, você não desenvolve eu já matei 7, tirei a prova dos 9 Rimas em 3, 2, 1, rima quantas chances, quantas vezes, quantas teses não importa porque eu já me senti senhor herede eu rima anos e rima meses gênio, ganha o nacional não pede duas vezes não pede duas vezes mas tá tranquilo, você é um dos meus fregueses até porque vou te explicar nem se eu gastar os treinos pedindo o cuízo você vai realizar eu não vou realizar, realizo pra proteia eu moro numa lâmpada que eu mais tenho a ideia por isso, que agora você é uma bitch o JP tem mais ideia do que a fábrica da Fiat ele mora numa lâmpada beleza zica só que eu sou a luz de onde tu habita e aí, sem maldade sabe que você é um cuzão no canto escuro do quarto eu trago escuridão você traz escuridão enquanto eu iluminava fazendo a solução que você problematizava eu tava no Egito não é quebrada você jogou sujeira debaixo do tapete só que ele voava Egito iluminava isso é um alarde já se fala de Egito é que eu iluminati e é por isso que agora eu te digo por isso eu tô vendo esses espíritos malignos eu sou espírito maligno espírito maldito que com muito arrependimento se torna bendito eu vivo no Egito as margens do rio Nilo só que eu nasci Moisés e você morreu crocodilo eu morri não não jacaré você costa verde meu irmão e é por isso que agora é a batida eu vim do Egito eu sou a praga na sua vida não é a praga da minha vida nunca vai ser a praga da minha vida nunca vai ser o dopre no rio Nilo você ficou a margem você pode me ver de la coste mas nunca na crocodilagem nunca na crocodilagem você vai me ver no oceano não na margem não tem como não tem como eu não tenho cromossomo porra eu não tenho cromossomo já eu tenho e eu foda já acabou então é isso vai ficar de chocolate faço minha parte então te segure a sua agulha é de Agustus Gulu a minha alma é de Agustus Guri é por isso que eu vim cura a alma mas cê sabe que cê tá nas amarras engraçado falar sobre chocolate rimando com barras e barras não parece barras mas agora eu vou rimar com Brenos já que o papo é fabrica de chocolate seu talento eu não tô vendo porque pra mim cê sou bomba na internet violete por regar ficou mais que um chiclete mais do que um chiclete só que calma nego você é mané na verdade o chiclete é esse pivete já que hoje parou embaixo do meu pé só que papilo cê tá ligado você faz poser você faz buzzer na verdade você sou manoco chiclete de babaluper então babaluzer não é babaluzer vou matar no kit vou ser babacuzer mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap esse cara vai morrer de roxo ou talvez pro filho da Rochelle você não é o filho da Rochelle mete roxo vindo esgoto sou chiclete há 7 anos e até hoje eu não perdi o gosto é por isso que eu vim essa raiva é por isso que eu trouxe no rosto esses cara aqui são chiclete só que o sabor é só desgosto porque eu falei da Violet lá do fábrica de chocolate ou seja você quis entrar nesse jogo então vem para o debate o seu chiclete pergou o gosto faz tempo você é violeta baba ovo não perdeu o gosto porque você não sabe porque a sua mãe comprou um novo é pode ter comprado um novo só que você foi tipo smash ele pode ser violeta vocês estão correndo tipo o flash tá ligado cuzão que que mando não tem vitíligo eu sou síndrome não um de down batim nos dois é de downtonismo ou é de darwinismo olha a improvisação de rima de improviso falou só de flash e hoje você aguenta é a ultravioleta com a ultraviolenta rubro Não liga pra brancas Não liga pra brancas Mas num papo reto De um lado um artefato De outro um arquiteto Porque o talento você não tem Na batalha só fala o que convém Você falou que a noite tinha cobrança Mas não devo nada pra ninguém Então não vai ser você quem vai quebrar Mas você sabe que eu não me frustro A todo custo Você não pode cobrar algo que foi justo Eu escrevi metáforas de um gold Porque eu faço o fabulano de hoje Você falou que é espadachim E eu sou Zabu Zabu Monchi É você Zabu Zabu Monchi Só que rimando você tá quebrado Enquanto o meu som é alto Zabu 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 você é monchiado Tá ligado o que eu vou fazendo? E meu bom é o aconselho Zabu 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 Monchi eu sou o cara da neva amigo dele Se olha no espelho Até a coisa fica séria E de tanto olhar no espelho O reflexo virou matéria E agora tu pede pra mim Adianta eu falo pros senhores Passou quando meu quarto tava cheio de espelho Tinha um quarto cheio de vencedores Um quarto cheio de vencedores Só que rimando já se retire Se você ganhar a batalha A premiação é um kit Dá ele pro Amiri Tá ligado camarada? Que minha rima agora é dialeta Ele ganha com a rima do Amiri Te acertei porque a mira tá certa Ele falou que a mira tá certa Só que você tá de brincadeira Eu ganho com a rima da Amiri Já que você ganhou a sua Usando a minha vida inteira Então estamos kits Mas agora cê sabe Não vai ter lixura Eu já pedi muitas batalhas Então hoje vai ser o meu dia de injúria Sem maldade Hoje na atividade Nego cê vai se fuder Porque o Breno já que veio rima E eu não vi manda clichê Ele falou que eu mando a rima dele Sem maldade vai se fuder Se eu mandasse a rima que você manda Eu ia tá na mesma merda que você Rapaziada, esteja lá dentro Eu tenho a nada financeira E em reconhecimento Eu posso bater tanto dinheiro Seguidores e videos Mas pergunta pros MC Quem é um dos melhores do Brasil? E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chuta duas botas Eu não tô no questionário Pois mas sim pra ser resposta Vambora, vai deixando o like Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip Hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk, punk Eu tô total formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime J, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Billy Cê tá rimando tipo Billy E eu tô rimando Mas eu não sou tipo o vice Cê entendeu Que eu tô rimando nesse beat Não quero ser ninguém de vez Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky V Rima eu ouvi que ouvi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Hoje rimou que rimou Mas antes disso eu sei que você chorou que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky V Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei, recredi Eu chorei, mas cresci Peguei todas minhas lágrimas E transformei-me em frio Eu me sinto até no thriller já E rimando eu sou um serial O seriado eu sou serial killer Por isso é o assassino Não entende que eu mando no free E hoje no seriado eu vou trancelar A temporada desse MC Não, tá ligado mano? Aqui minha dialeta Falou de temporada De sonho é mais um MEC Você tá contra o Breno Sem porrada É certa Tá ligado? Estamos fazendo O time é boa Eu não tô no pódio Mas você é temporada Como se não durasse Mais de 5 episódios Não, não, não Sinceramente Encaixo no pão A minha temporada Ela não é cancelada Porque a minha série Se segue vovão Abaixa o beat parceiro Enquanto eu toque no palco Abaixa o beat Porque meu talento e nível Segue lá no alto No alto aonde Se assemelhe Como que seu nível Tá no alto Se eu tive que descer degrados Pra poder chegar nele Você não vai entender nada Sabe que eu grimo E você tá a esmo Igual na outra Eu chamo de otário Porque você é mesmo Otário Sinceramente Você não é incrível Você tá achando Que eu vou descer Pra me comparar Com o seu nível Você desceu os degraudes E isso vai perder o round Realmente vai ter que descer Pra você ver a nada De toda underground Sem maldade Mas você é a mozé Só vai pra batalha de Uber Sua rude Responde que underground Você é Sem maldade Sua casa cai E devolve meus 40 contos Rabibis tá pagando Espira caralho Rabibis me paga Só um mês que vem Sinceramente Você é a má atiração Agora escuta bem Sinceramente parceiro A rima é nada Eu só venho aqui de Uber Então por que pra chegar aqui Tive que pular cadaca? Sei lá seu vacilão Talvez porque você pediu um Uber Para a próxima estação Aí você pulou Desceu na próxima Pegou o Uber Eu vou te gastar mais do que youtuber A era do gelo A era do gelo nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amar o que faço Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas sou um pequeno milagre E mudei de pequeno Me acharam esquilo até ver os meus dentes Que sabe Como sabe Você sabe Porque pra mim você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno Quando eu curtava o like Davi eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big Não era big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou Big Mike Ele é Big Mike Então é Big pra teia Mas nem pode ser Mike a capela Big Mike passa Big teia E é como mano JP Hoje eu tô junto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Liu Tive na batalha, tá na casa, que me embrasa Nego, volta pra sua forma, você não é cantora Apenas de uma obra privada, de maqui elevada Tipo Fábio Braza, mas hoje eu vim pra quebrar sua nasa Vai sair com náusea, pra lá pedir calor Só que agora sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você e falou, sou seu pai Que? Você não tá feito com essa barba? Eu poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é o mais enemiga Tem lá no fundo, é tudo derretendo Tudo derretendo, porque eu tomo uma bala Entrei na rede, ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Irmão, isso aqui, irmão, esse cara Luta com jeito ruim, na batalha você dá bala Você toma bala, não é que deixa a brisa Aqui sai do microfone Tá ligado, tá ligado Pô, pul, pul, no recado Vê, pra, lu A boca de quem fala o que quer dizer Vou sofrer, sofrer, sofrer Eu olho, sou o que eu fiz Você tá ligado, mano Pô, pul, pul, pul Bele, nós temos um pouco, tem que comprar um ingresso Pois é o que merece a praça pública Ele falou que ele me arrimou muito com o Sid Ele gostou com o pão dos outros que moleque Vou te matar aí na sua lápide, vou escrever Pedido, seja o fílp do ano Não sei por que, eles dois tá de ao black Ou sei, eu sei, te encarreguei na Halloween Eles dois de ao black, quanto é o dobro e o jota é o win Você sabe sim que o olho envelhece, mas que arruga Se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga Mas não importa, eu me comunico com a mente, igualzinho peluga Cê veio de preto, você é o blade, hoje eu mato suado e vou sanguessuga Sangue, suga, suga, sangue toda hora, mas não consegue Pega o... na veia o DNA do rap, moleque Pega a visão, como funciona, sabe que agora eu te digo Esse é o blade, que é o caçador, primeira vez vai morrer para um vampiro Vai morrer para um vampiro, The Vampire Dyers com muita atitude Você sabe bem, mano, eu sou blade, fim de vermelho, meu mano, eu sou boot Mano, eu sou blade, cê não entende, cê tá ligado que eu vim te explicar Pego as gang pra cantar no falso, porque eu já tapei, eu tenho que lamar Ja... Acidamos atrás, eu me lembro não, calma pai, não precisa ficar em choque Você falou que o Blackwatch é o Blade Você já sabe, eu não sou Tik Tok Ele falou que o Blackwatch é o Blade Eu tô do lado já do Luke Cage Eu vou fazer essa dupla rodar Você vai virar o Blade Blade Vou virar o Blade Blade, negão Então tá ligado que eu tô aqui Você vai virar o revente do lado dessa batalha Tá ligado que eu mordei o Lettering Tá sem, não tem como ser forçando Tá ligado que eu já tinha Você sempre sai de Pou Pou Ganhei, ganhei Pou Pou Pou, ganhei Meu pai, sabe assim, sim Pou Pou, ganhou Doble, o que você já ganhou sem mim Não é prazer, não é prazer Se carreguei, tá ligado Que eu aqui é sem calaboto Cadê a sua tartaruga Barreto e Breno vão no bolso O bolso dos caras, nego Igualzinho, o progresso é o verdadeiro Não posso desses caras Quem é donk de preto No bolso, tá meu dinheiro Você fala perto, grande, que lá vai Só que não tem, tá de ser, não investe Pretendendo pras loucuras de dia Preventa o pesadelo, que é do West AJ, o que você acha dessa tartaruga? Eu acho que hoje é melhor eles acelerarem o fato pra poder dar fuga Eu acho que realmente eles têm fundo E hoje as duas tartarugas vão morrer na guerra dos canudos O que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga Que rima não manja Então acho melhor você chamar outra pessoa Faz final de gangue E depois você vai fazer o final do chão Juntos com sangue Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 Do Juntos e do Gopre? Eu acho que não Mas eu não sou jurado Então eu não posso escolher Fazer o quê? Ai parceiro Se toda vez fosse infinito homem Pra me encontraria o jurado Eu não era Juntos Eu era o Johnny Ai Vinicius Você acha que esses caras são fortes? Claro que não Um só faz fono E o outro é rima de suporte As tartaruga tão fazendo uma saga Tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje Pois a saga acaba na batalha da Gopre A saga começou há muito tempo E ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reações no Brasil Não foi através de emojis Sabe por que eu faço minha rima? Apaga a luz, tem um brilho próprio A saga da tartaruga acaba Quando o Barreto estiver em estado de óbito É, a minha saga acabou falando Isso é hipocrisia Até porque ela você viu E ela você também veria Minha saga é a do futuro Por isso que é sem ironia A do depois acabou Só que agora começou de porra da ria Percebeu? Se você é fraco na linha Podia perguntar pra ele rimando Mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse tolco Por isso que só aqui não é qualquer Legal o modelo de vocês Estigar de marido e mulher Eu não meto a colher É, não mete a colher Na verdade ele vai tendo ao trajo Nós chamamos o Rafael Não mete a colher Nós vai meter o carco Tá ligado? Que eu já quimo Esse cara é o ambado Eu não minto Nunca vi esse tipo de batalha Que de jurado tem cinco É isso rapaziada Exatamente 31 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou top 10 O VCs que você mais gosta aqui No canal RimaSolo HD Acabamos de reagir Tamo junto Rapaziadinha É nóis Se inscreva no canal Falou Tchau